De não desistir nunca, que sempre, nem que seja na prorrogação, nos 45 do segundo tempo, a oportunidade chega e as portas se abrem, e eu queria que vocês percebessem com muito carinho, Magno e Macião! Alô, meus amigos! Bem-vindos, meus irmãos! E o prazer em receber, que honra estarmos juntos aqui. Boa noite, baixo o pé! Vocês não sabem como eu e Fabiano somos fãs de vocês, cara. Obrigado, muito. Vocês são dignos. Deus abençoe, lembrosamente. Obrigado. Sabe a minha mão de fazer. Amém. A gente agradece a todos que estão presentes nessa festa maravilhosa, juntando César Milotti e Fabiano, e agora Magno e Marcial fazendo dois números pra vocês aí. Bora cantar o anão! Eu abençoei a cada um de vocês, cara. É com vocês! Vem, vem! A CIDADE NO BRASIL 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 ESTOU PRESUVAD ESTOU PRESUVAD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL T Into zrob ήταν A CIDADE NO BRASIL Mas era pro na verdade Pertei a sentidor de tudo Minha mente esta mogula Hoje o dia do mesmo eu amei – sou fluente – o meu passado Não tenho nenhuma resposta Senta bem que eu sei condenar a dor Obrigado! Obrigado, meus amigos! Obrigado, de coração, por esse espaço Sela Milão de Valor, a gente agradece o coração Deus abençoe a todos os dias E agradecemos também, Guaxoclé! Oh, Guaxoclé, querido! Obrigado, meu amor, a Deus pelo trabalho Vocês continuem assim, meu amor, com Deus Não, a gente que agradece, viu? Deus abençoe, um grande abraço Leve o nosso abraço da mamofoca, viu? Volante, Guaxoclé! Volante, Guaxoclé! A gente não tá agora, hein?